A CIDADE NO BRASIL Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de dentro Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei A base da minha morena chorei Vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na que bancada Vai ter piseiro, peru Vai ter cachaça É vaqueirinha Tudo oriçada Vem dançar o meu piseiro